Essa felicidade Corre nos meus beijões Em versos tristes Quem fez É a viúva do inferno Já me dá por dentro do meu amor Pode ser até o viado Cedou claro o fim do dia Mas nada com aquele dia Me faz sentir alegria Só queria ter o mar O gosto de flamboreza Acorrer entre os canteiros Dias que eu queria Muita sorte de moço Da volta da estrela Me deixa em mim Pois entendemos a vida Pois se nós querer Amor de uma coisa Aparecida E nos arrasta moço Sem teres uma vida E eu só queria Ter o mar O gosto de flamboreza Acorrer entre os canteiros E eu só queria O gosto de flamboreza E eu só queria O gosto da volta da estrela Deixemos-se Pois entendemos a vida Pois se não Chega a morte É coisa aparecida E nos arrasta amor Sem teres uma vida São as amas de nós Fechou do perão São comércio de vida Do nosso coração Nesse palco Ele leva até o fim do caminho Fecho de novo O mundo sozinho São as amas de nós Fechou do perão São comércio de vida Do nosso coração E aí desde a bola Um pedacinho de mim O que é de amor Não se acaba assim Feito o espuma São o vento Não é planta de lome É terra Ela passageira O maneiro que tá em faça Feito o brilho 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 E uma coisa que se acalou A porta mais da seita é aberta O meu olhar vai dar uma festa Na hora que você chegar E uma coisa que se acalou A porta mais da seita é aberta O meu olhar vai dar uma festa Na hora que você chegar Sei que eu vim aqui pra te ver diretão Cabeça doida, coração Desejo pelo amor Sem saber que nem da hora eu te fazer Eu não importo a palavra Só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu vou dar pra grande de novo E uma coisa que se acalou A porta mais da seita é aberta O meu olhar vai dar uma festa Na hora que você chegar E uma coisa que se acalou A porta mais da seita é aberta O meu olhar vai dar uma festa Na hora que você chegar Na hora que você chegar Na hora que você chegar Legenda por Sônia Ruberti